Retorno de municípios para a fase 2 do Plano Todos por Rondônia gera prejuízos, é o que afirma a FEComércio. O governo do estado anunciou a volta para a fase 2 do Plano Todos por Rondônia em 19 municípios, entre eles a capital Porto Velho. A Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do estado destaca os impactos na economia e no setor empresarial após essa decisão. A FEComércio não acha legal, essa situação que defende o setor empresarial se sente muito triste com esse retorno da fase 2. Não somos nós que estamos transmitindo, então infelizmente hoje, desculpe as famílias que perderam antes queridos, mas o vírus não está vindo do empresário, porque desde o dia que foi baixado o meu decreto, que foi em março, que as empresas vêm com as portas fechadas e o vírus só vem aumentando. O que está acontecendo é que está matando as empresas. A economia do estado de Rondônia, de Porto Velho, vai acabar desse jeito, porque não aguenta mais. Hoje, para cada 10 empresas que fica fechadas, 4 não abre mais. Diante dos diversos fechamentos do comércio e o aumento no número de infectados e mortos pelo coronavírus, Gladstone Frota explica o que deve ser feito para controlar a disseminação da doença. O que a autoridade tem que fazer mais é focar mais focalização nas pessoas irresponsáveis. Essas pessoas que fazem festa, essas pessoas que fazem curracho, essas pessoas que andam sem máscaras, as pessoas que formam aglomeração. Os poderes, caso governo, eu não vou dizer que a Prefeitura não tem guarda municipal aqui, mas o problema é o governo, através da Polícia Militar, ser mais ostensivo nessas pessoas irresponsáveis. Porque essa pessoa irresponsável é que está causando o caos, tanto da falência do comércio, como o crescimento do Covid-19. Ainda segundo a Fé Comércio, a decisão de retrocesso dos municípios não foi discutida como poderia por parte do governo. Se teve alguma convocação por parte do governo com as entidades, eu posso afirmar que a Fé Comércio não foi convidada. Eu posso falar pela Fé Comércio. Entendeu? O que eu soube, através da imprensa, que as partes responsáveis pela pandemia estavam reunidas, que logo ia sair o decreto em virtude do aumento. A Fé Comércio reforça que a população também pode ajudar, fazendo o uso da máscara, álcool em gel, respeitando o distanciamento e, principalmente, saindo de casa em extrema necessidade. A sociedade em todo, de Porto Velho, de Rondônia, tenha cuidado, porque perdi amigos e não é bom. Entendeu? Tenha cuidado. Se previne, fique em casa, só saia se necessário. Porque, como eu sempre falo, o vírus está no ar. Ninguém sabe onde ele está. E ele sabe onde você está, mas você não sabe onde ele está. Então, você pode ser um vírus em qualquer momento. Então, usa a máscara. Se for comércio, leva a menos pessoa possível. E aos empresários que mantenham-se as regras determinadas pelos decretos, para que a gente possa, pelo menos, amenizar esse vírus até chegar na vacina. Olha só, a gente sabe, estamos acompanhando, e eu faço parte de alguns grupos também que têm conversado com o governo. Esta última decisão o governo tomou sozinho. Não houve diálogo, não houve tratativas, não ouviu ninguém. Talvez achasse que não fosse o momento de ouvir ninguém, mas só estou registrando que, efetivamente, o que o empresário está dizendo é isso mesmo. Não houve esse entendimento com os setores para se chegar a essa conclusão. Enfim, como houve das outras duas vezes anteriores. É bom que se diga também e que se faça justiça. Agora, nós tivemos aí, na semana passada e no início dessa semana, semana passada e final de semana, um número fora da curva de casos, de óbitos acontecidos no Estado e em Porto Velho. De três dias para cá, já deu uma acalmada de novo. Se bem que é bom repetir o que eu sempre digo aqui. Uma morte é multidão. Nós não queremos que ninguém vá embora em razão disso. Mas vocês vão ver, daqui a pouco, o número de hoje de pessoas que faleceram em Porto Velho, de novo, é bem menor do que nós registramos na semana passada. Agora, o que chama a atenção é que os números elevadíssimos que nós tivemos a semana passada são provenientes do período em que o comércio esteve fechado. É bom que nós façamos esse registro. Nós estávamos na fase 1, porque você tem que recuar duas semanas. Semana passada, contando duas semanas para trás, nós estávamos na fase 1. E os casos começaram a estourar justamente na semana passada. Foram os casos de duas semanas atrás. Porque tem o tempo em que o vírus vai se desenvolvendo. Então, fica provado aí, ou fica demonstrado, ou fica a desconfiança, de que, mais uma vez, e cresce a tese, inclusive do Gladstone, de que não é o comércio que está infectando todo mundo, que está matando todo mundo. Pelo contrário. É como ele disse, são as festas, são as aglomerações, e a irresponsabilidade, e por aí vai. Repito. Semana passada, e até o final de semana, nós tivemos casos elevadíssimos em Porto Velho, provenientes de duas semanas que nós tivemos o comércio literalmente fechado. Então, vamos anotar bem isso. Por exemplo, semana passada, o comércio estava aberto. Fase 3. Semana retrasada também. Então, o que a gente pode começar a fazer? é começar a contar que, na semana que vem, nós vamos começar a ter os números da semana em que a gente esteve com o comércio aberto. Literalmente aberto. Praticamente, todo ele é aberto. Então, a conta daqueles que condenam o comércio, que equivocadamente dizem que o comércio é que está infectando as pessoas, essa conta não está batendo, não está fechando. O calendário não ajuda. Bom, e isso aí nós temos ouvido hoje, de muitos e muitos especialistas, de que a coisa não é bem assim, como algumas pessoas falam, e como predam. Mas tem aí muitos interesses também em cima disso.